O tema de hoje é aeróbico. Quantas vezes por semana eu devo realizar? Se inscreve no canal, já deixa o seu like e vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tava meio sumido aqui do canal, mas estou aí de volta. Essas são as minhas redes sociais. Segue lá no Instagram, dou várias dicas, quase que diárias, então segue lá também. Vou deixar aqui na descrição o link do meu outro canal, onde eu passo formas de executar os exercícios, rotinas de treino. Dá um confere lá também. Então vamos lá! Hoje eu vou trazer um tema que foi uma pergunta de uma seguidora nossa, a Thelma. E ela quer saber quantas vezes por semana ela deve realizar o treinamento aeróbico, já que ela está no processo de hipertrofia, de ganho de massa magra. A atividade aeróbica, como qualquer outro tipo de atividade, tem um gasto calórico considerável. Então, quando você está no processo de ganho de massa magra, esse gasto calórico deve ser minimizado para as calorias serem utilizadas na construção das fibras musculares, ou seja, na construção de mais músculos. Então, essa atividade aeróbica deve ser minimizada duas vezes por semana em média, dando prioridade para gastar energia com treino de força, que é a atividade que realmente vai fazer com que você ganhe mais massa magra. Já se você está no processo de emagrecimento, a quantidade de aeróbico, a quantidade de atividade aeróbica, a frequência que você pratica essa atividade, deve ser aumentada, a fim de aumentar realmente o seu gasto calórico, fazendo com que você queime mais calorias, perca mais peso, mais gordura. Espero que eu tenha sanado a dúvida então da Thelma e de muita gente que assiste nosso canal. Se você aí tiver alguma dúvida ou uma sugestão de algum assunto, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo.